O governo de Minas Gerais apresentou, nesta terça-feira, o Plano Estadual de Bens Culturais da Fé e sua promoção turística no Museu Mineiro em Belo Horizonte. Leônidas Oliveira, secretário de Estado de Cultura e Turismo, falou sobre o tema. 80% do turismo que se faz em Minas é um turismo cultural e a fé também é cultura. Então, esse legado das tradições, sejam elas materiais ou imateriais, são ativos importantíssimos para consolidarmos Minas Gerais também como destino turístico no plano de turismo da fé, aliar as rotas que já existem em Minas Gerais, que são belíssimas. Vou dizer, por exemplo, a rota que existe de Inhachica, que está toda colocada e pronta para o deleite do turista. Além disso, no evento também foi lançado o projeto turístico Minas Santa, desenvolvido para a divulgação da programação turística para a Semana Santa no Estado. Não somente na Semana Santa, que o projeto que nós temos, Minas Santa, é especificamente para valorizar a Semana Santa de Minas Gerais, sobretudo aquela das cidades, das igrejas, das praças, e que tem nela todas as artes. Nós temos o canto, então são verdadeiros espetáculos da fé. Das procissões e tapetes devocionais no interior, as celebrações nas mais diversas igrejas e capelas do Estado, a religiosidade sempre esteve vinculada à história do povo mineiro. E agora, através dos projetos, ganham força para conquistar o turismo. Sérgio de Paula, subsecretário de Estado de Turiturismo, também falou sobre o plano. É o segmento hoje de maior crescimento no nosso Estado. O turismo religioso hoje é o segmento turístico com o maior número de rotas em nosso território. Nós temos 63 municípios com cadastro na plataforma da Secretaria de eventos relacionados à Semana Santa. Temos uma meta que até 2024 alcancemos 200 municípios com esse cadastro, com eventos estruturados. Como o secretário bem disse, todos os municípios comemoram a Semana Santa. Mas não são todos que têm eventos turísticos, onde você tem uma atração de turistas de dentro do Estado ou de fora do Estado que possam comparecer. Então a nossa meta é que a gente tenha 200 eventos estruturados para atrair esse turista para o nosso Estado. Para os devotos, o Estado é um verdadeiro tesouro. E agora será oferecido também para os turistas uma experiência completa da fé que encanta Minas.